Oílo, lá sa maná imíxto de vlá Daí bari sopí de uma Que paixá lá tentávam Vídele, caí de, vídele nos talentos Saque diáre o tú, que ti sa manchilá o tú Preto te magiza stúče, lejka viša več stáče Daí sa kade javlja, sar sopí de I kecila sa tvašej, oj tivo kad je tvašej Daí sa kade javlja, sar sopí de Oílo, lá sa maná imíxto de vlá Daí bari sopí de uma Que paixá lá tentávam Vídele, caí de, vídele nos talentos Saque diáre o tú, que ti sa manchilá o tú Preto te magiza stúče, lejka viša več stáče Daí sa kade javlja, sar sopí de I kecila sa tvašej, oj tivo kad je tvašej Daí sa kade javlja, sar sopí de Muzika 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL